A gente vai agora para as rainhas de bateria, é o grande quadro nas internas, a gente entrevistou a rainha de bateria durante todo o mês de fevereiro e é claro, preparamos um mix especial hoje para vocês. Mostra aí para a galera. Aproveitando o domingão de carnaval, preparamos um Nas Internas Especial com as rainhas de bateria que passaram pelo Fuzuena TV. Hoje vim no ensaio da Vila Isabel encontrar com a estrela da noite, Sabrina Sato. Tudo bom, Sabrina? Ah, André, é um prazer receber você aqui. Venha sempre, entendeu? Para alegrar ainda mais nosso ensaio aqui da Vila Isabel. Eu adoro ouvir bastante gente, assim, a casa cheia. Ainda mais de homens bonitos, né, gente? Melhor ainda. Muito obrigado, né? Porque mulher bonita já tem bastante aqui na vila. Sabrina, conta uma coisa. Essa é a sua estreia na Vila Isabel como rainha da bateria. É, verdade. Qual a sensação que você está sentindo? A sensação é de vir uma barriga. E eu sei que a Vila Isabel é uma escola muito tradicional. É uma escola clássica no Rio de Janeiro. É a escola de Noel Rosa, de Martinho da Vila, de grandes homens. Então, assim, eu que sou uma japonesa do interior de São Paulo, hoje em dia estar aqui no Rio de Janeiro, te ensinando para essa escola, me dá repio, assim, o inteiro. Você vai dar conta com facilidade, né? Você sabe sambar? Sambar eu sei, mas eu não chego nem perto, vou ser muito sincera, eu não chego nem perto das meninas da vila, das mulheres, assim, cresceram na comunidade. E a fantasia? Vai ter alguma surpresa? Algo diferente? O que você está planejando? A fantasia, para você ter uma ideia, ela não vai ter pena. Como assim? Ela vai ser uma única fantasia. Ela não vai ter paisão, não vai ter pena, não vai ter, mas ela vai ser grande. Ela vai ser grande, ela vai ser uma fantasia igual todas as rainhas carregam, uma fantasia com muito peso, mas ela vai ser feita de outro material. Bom, já deu uma novidade aí exclusiva para a gente, né? A gente está num carro que está sendo montado ainda, tá? O carnavalesco pediu para a gente não mostrar muito, mas vamos mostrar, assim, esse pedacinho em primeira mão, né, André? É, isso aí, tem que manter o segredo, fazer o mistério, mostrar só no dia da avenida. Agora me conta uma coisa, você, esse é o seu ano de estreia como rainha da bateria. O que passou na tua cabeça quando te falaram que você ia ser a rainha da mocidade? É uma emoção, né? A gente não, eu pelo menos não esperava um convite desse, uma escola grande, grupo especial, uma bateria que tem um histórico lindo, assim, que tem o nome, bateria da mocidade é muito pesada, assim, a gente carrega essa coisa, bateria da mocidade, todo mundo espera o boom na avenida. E a bateria nota 10, né? Bateria nota 10, e você vir à frente disso tudo é uma responsabilidade muito grande, mas é uma felicidade sem tamanho, assim. Existe muita rivalidade entre as rainhas de carnaval? Eu acho que na minha parte não existe isso, não existe, até porque cada uma tem sua beleza, todas lindas, cada uma representando uma escola, acho que não tem porquê até. Pra você, quem é uma rainha de bateria que você acha que marcou a época? Eu acho que Monique Evans marcou a época, porque ela foi a primeira com essa história de mulher famosa, com o biquíni pequeno na frente da bateria. E veio pela mocidade, né? E veio pela mocidade. Hoje eu estou com a Adriana e Galisteu, como é que é, veio direto de São Paulo? Na verdade, eu venho de São Paulo, mas dessa vez eu vim do Guarujá, eu estou em cartaz de São Paulo. Hoje eu faltei no espetáculo, você sabe que quem faz teatro sabe o que eu estou falando, mas eu já tinha combinado algumas datas com o diretor do teatro, eu consegui essa liberação. Então eu estou numa agenda meio corrida, assim, mas eu estou feliz da vida, porque eu adoro carnaval, eu adoro o samba, eu adoro a quadra, eu adoro o ensaio técnico, aliás, eu gosto mais do ensaio técnico do que do desfile. Tem menos compromisso, talvez, do ensaio técnico, né? Então, por isso, porque eu acho que o carnaval profissionalizou demais. Então, no dia do desfile, tudo perde ponto, tudo não sei, então as pessoas ficam super nervosas. E no dia do ensaio, dos ensaios, é sempre delicioso, porque a gente se joga, né? Agora, Adriana, ano passado você foi campeã pela primeira vez, pela Tijuca. Qual foi a sensação que você sentiu? Por que é diferente, né? É indescritível a sensação, porque eu estava grávida, saí com três meses, com vitória na barriga, morrendo de medo, mas eu me joguei, acho que foi, de todos os anos, são 16 anos de avenida, 5 anos na frente da Tijuca esse ano. Foi o disparado melhor carnaval da minha vida. Você é uma das rainhas mais antigas. É, eu, né? Acho que sobrou só nós duas. Gente de Deus, eu vou estar na velha guarda daqui a pouco? Como é que você faz, Adriana, para se renovar? Porque não deve ser fácil. E você, inclusive, é de São Paulo, né? E consegue se manter no Rio firme e forte. Por amor, eu acho. As pessoas percebem. Se você perguntar para todo mundo da comunidade, as pessoas que me veem nos ensaios na avenida, você vai ver, eu tenho prazer de estar ali, eu gosto. Não tem outra explicação. O que o carnaval significa na tua vida, Adriana? Amor. E mais do que isso também, respeito por essas pessoas que trabalham o ano inteiro para o carnaval, para que tantas outras se divirtam. Eu tenho, não tenho dúvida, que essas escolas que foram prejudicadas serão as mais aplaudidas. Porque essa é a função do carnaval. É democrático. Você desfila do lado de uma pessoa que você nunca viu na vida e você é igual a ele. Não importa a tua conta bancária, não importa quem você é. Você se diverte igual a pessoa que está do seu lado. Como é que você se sente sendo hoje em dia um símbolo do carnaval brasileiro? Ah, não sei dizer. Eu gosto, assim, do reconhecimento das pessoas, né? Quarto ano seguido, né, que você é a rainha da Bota Salgueira. É, vai ser em 2011 e será o quarto ano. Eu escutei falar, não sei se é verdade, que você viria vestida de caveira. Isso tem algum fundamento, Viviane? Olha, é... Mais ou menos, porque a bateria representa o filme Tropa de Elite. Para quem não sabe, o Salgueiro está falando de cinema. E a bateria vem toda vestida de bop. E eu venho, né, nesse contexto aí do... Ela não está confirmando nem desmentindo, hein? Viviane, você conhece o Security? O que é isso? Lara, conta aí. Mais de 15 anos de sucesso na Europa e agora aqui no Brasil. Security chegou para revolucionar. Uma bebida francesa, 100% natural e o melhor de tudo, cura qualquer retaca. Eu já experimentei e recomendo. Beba Security, retaca nunca mais. Esse é de presente para você, Viviane. Ai, vou adorar. Obrigada. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Foi um prazer, viu? Um beijo grande, Luiz Fernando. Até a próxima. Para o Luiz Fernando, foi um prazer participar do seu programa. Um beijo, Luiz Fernando. Quero deixar um beijo para você, Luiz Fernando. E até a próxima. Um beijo grande, Luiz Fernando. Um beijo grande, Luiz Fernando. Um beijo grande, Luiz Fernando. Um beijo grande, Luiz Fernando.